A almôndega ou porpeta é feito com carne moída e enrolada assim, em formato de bolinhas. Em algumas regiões do país também é conhecida como pelota e não importa a forma, feita de forma simples, já é uma maravilha. Imagina só sofisticada, almôndega empanada. Se você não conhece, se você nunca viu falar nessa receita, lápis e papel na mão, porque a Núbia Fernandes vai ensinar essa receita passo a passo. O nosso prato feito de hoje vai ser com ela. Apenas 22 anos, mas já está aí na área gastronômica A3. E me conta, essa receita é um sucesso? Com certeza. Lá em casa a gente faz quase todo final de semana, reúne toda a família e todo mundo gosta. Sucesso. Mas aí uma pelotinha feita ali com uma forma simples já é muito boa? Com certeza. E de onde que você tirou essa? Estou vendo que tem queijo, estou vendo aí que vai ser empanada. Eu sempre gostei muito de queijo, queijo para mim combina com qualquer prato. Então eu fui pegando uns ingredientes que tinha lá em casa num dia e fui montando e saiu. É, almôndega empanada e recheada com bastante queijo. Agora anote aí tudo o que você vai precisar para fazer almôndega empanada para duas pessoas. 400 gramas de carne bovina, pimenta de cheiro, alho, chimichurri, cebola, sal temperado, mussarela em cubos, farinha de trigo, cerca de 100 gramas, dois ovos, 200 gramas de farinha panko, seis folhas de manjericão e molho de tomate. Por onde a gente começa essa receita? Aqui eu tenho o peito bovino moído com 20% de gordura. E aí eu começo temperando com sal. Eu gosto de bater o sal grosso no liquidificador com pimenta do reino em grãos. E vem cá, pode ser substituída pela soja? Pode, com certeza. Hoje em dia a gente sempre tem um amigo, um parente vegetariano, né? Dá para a gente incrementar de várias formas. O importante é colocar a característica da pessoa, da família, os gostos aí nas receitas. E hoje em dia tudo pode ser mudado. Com certeza. O mundo está gourmet, né? Verdade. E vem cá, o que mais? Aqui eu estou vendo que tem ovos, esses ovos... Ovo para empanamento também. Clara e gema? Clara e gema e um pouquinho de leite. Ah é? Por que um pouquinho de leite? Fica melhor na hora de empanar, ela fica mais crocante e gruda mais a farinha na almôndega. Bacana. E aí bate tudo? Isso. Então vamos lá. Primeiro passo, temperar a carne com um pouquinho de sal. E pode colocar todos os temperos juntos e só misturar e ir apertando a carne. Olha isso. Olha isso. Depois que você ajustar todos os temperos de acordo com o seu gosto, quantidade de sal, aí você pode dividir a massa, a carne, em quatro porções. Para depois a gente rechear elas. Pronto. Todas as almôndegas enroladas. Próximo passo. Aí a gente abre ela um pouquinho, pega um pedaço de queijo. Não necessariamente precisa ser mussarela. Pode colocar quem gosta de um queijo mais forte, um parmesão, um cheddar, um catupiry. Não é muito bom colocar queijo muito mole, porque na hora a gente dá uma pré-fritada nela, ou assada, se você não tiver como fritar em casa. Ela pode abrir e aí o queijo escorre. Almôndegas prontas. E agora? Qual é o próximo passo? A gente dá uma pré-fritada nela. Se você for mais fitness, pode só assar no forno, para ela não ficar crua por dentro. Depois dessa pré-fritada a gente vem, passa em pana, passa na farinha de trigo primeiro, no ovo com leite, e depois na farinha panko e frita mais uma vez para deixar ela bem douradinha. Vem cá. Como ela é um pouquinho maior do que uma almôndega tradicional, me diz uma coisa. Pode ser que ela tenha que ficar um pouco mais no forno, para poder ficar toda bem assadinha. Quanto tempo? Por volta de 5 a 10 minutos. Já é suficiente. É mais o gosto pessoal de cada pessoa do ponto da carne. Tem gente que gosta de carne mais mal passada, mais ao ponto, mais bem passada. Na manteiga, quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos. Com óleo a 200 graus. Depois de 5 minutos fritando no óleo, com a temperatura a 200 graus, nossas almôndegas estão prontinhas, pelo menos nesse passo. Agora, qual é o próximo? O próximo vai ser o empanamento. A gente vai passar ela primeiro na farinha de trigo. Ah, primeiro passa na farinha? Isso. Eu sempre passei primeiro no ovo. Para o ovo grudar direitinho. Olha que interessante. No ovo com leite e por último na farinha panko. Olha que interessante. Que é o que deixa a almôndega crocante. Esse passo do ovo e da farinha panko, a gente vai fazer ele duas vezes, para ficar bem empanadinho mesmo. Aí você passa aqui e depois volta no ovo novamente. Vai dar uma casquinha maravilhosa. Isso. E na farinha panko. Então duas vezes. Duas vezes. E vem cá, quanto tempo agora, já que elas já estão prontas, né? Agora é só a casquinha mesmo? Só o tempo de dourar a casquinha. Aí já está pronta? Isso. Hum, o cheiro está bom, hein? Ótimo. Vamos lá. O melhor é o sabor. Ah, isso eu quero ver. E aí agora, como é que faz? A gente vai colocar o molho de tomate no fundo da vasilha. Com as folhinhas de manjericão. No molho de tomate, eu já gosto de colocar, durante o cozimento dele, um pouco de manjericão também, para soltar mais o sabor. E depois a gente vem com as almôndegas. Prontinho? Tudo pronto. Muito fácil. E o cheiro está maravilhoso. Almoço de domingo, almoço de sábado, de segunda, de qualquer dia, né? Sim. Olha isso, para receber os amigos. Está com pouco tempo, corre para a cozinha e faz essa almôndega empanada deliciosa. Está bonita aos olhos. Agora eu preciso saber... Garanta, todo mundo vai gostar. Precisa saber o gosto. Vamos experimentar? Vamos. Olha isso. Olha essa casquinha. Colocar o molhinho. Aqui a gente gosta com molho. Essa casquinha faz todo o diferencial. Comendo, nem de longe lembra uma almôndega dessas tradicionais que a gente é acostumado a comer. Muito bom. Olha isso. Olha a casquinha. Ela é grossa. Muito boa. Parabéns. Adorei te conhecer. Obrigada. Parabéns. Tão novinha e já estão por dentro da gastronomia. Muito bom. Olha isso. Tão novinha e já estão por dentro da gastronomia. Tão novinha e já estão por dentro da gastronomia. Tão novinha e já estão por dentro da gastronomia. Tão novinha e já estão por dentro da gastronomia.